É isso aí galera, alô você que acompanha meu trabalho, Emerson Braza Music, é sua emoção em primeiro lugar, mais um instrumento vendido aqui ó Alô grande Nicolas de Espírito Santo, obrigado pela compra ó Segue esse ônibus rapaziada, quiser comprar instrumentos musicais É só chamar meu Instagram, Emerson Braza Music, compartilha aí Quem é ela, quem é ela, que gata no dia na capela, Fazendo oração acendendo, Dizem que elas eram comigo, Me contaram que a menina moça é fozada, Mas quando está na janela, Sempre joga beijos pra mim É isso aí, estarei enviando hoje seu instrumento musical, rapaziada, quem tá aprendendo com a vaquinha, aprendendo banjo, Tem os cursos, as videoaulas já estão todas prontas, Mais de 400 videoaulas aí, com várias matérias que você tá aprendendo, Então me chame no WhatsApp, 11 947282488, Valeu, valeu, compartilha aí, tamo junto